Hora de bom negócio porque começa Localiza Seminovos para você comprar revisado, você vai ser o segundo dono e tem várias lojas pelo Brasil. Exatamente, mais de 110 lojas pelo Brasil, entre no nosso site localizasseminovos.com.br ou ligue 0800-2002 mil, é fácil comprar carro na Localiza, os modelos mais vendidos, as melhores taxas, vem ser bem atendido e você já sabe, não compre carro sem vir na Localiza, porque quem pesquisa, compra na Localiza, nós não perdemos o negócio, domingo ou domingo, vamos parar de falar e mostrar preço, dá uma olhada. Essa loja bonitona está aqui na Gastão. Hoje nós estamos aqui na Gastão Vidigal, número 1400, uma loja linda com mais de 300 carros, olha a oferta. Tem Gol. Gol, Gol 1.6, gente, esse é 1.6, você viu o preço aí, R$ 37,900, pronto, entrega, qual que é a condição diferenciada? CNPJ vai pagar R$ 35,900, motorista de aplicativo também é uma condição especial para você, vai pagar R$ 35,900 no Gol 1.6, esse vem até com som de painel, então traga seu usado, nós viabilizamos da troca do seu usado, ou você financia até 60 vezes sem entrada, dá uma olhada. Novíssimo. Esse é 1.6 com som de painel por R$ 37,900, trabalha com o aplicativo, olha o desconto, R$ 35,900, CNPJ R$ 35,900 no carro 1.6 2018, fala sério, agora vamos para o mais vendido do Brasil. Vamos falar de Onix. Esse ninguém vende mais do Brasil há 4 anos, esse é o Onix 2018 a R$ 36,900, você vai achar esse carro por aí, R$ 2016 por esse preço, esse é R$ 2018 por R$ 36,900. Continua assim, Felipe, vai. Vamos para o Ford Ka, também sucesso de venda, Ford Ka 2018 completo, R$ 36,900, você vai achar por aí, R$ 2016 por esse preço, esse aí é R$ 2018 completinho. Olha a Dunster, precisa de porta-mala, gosta de carros mais altos, tem criança pequena, a partir de R$ 54,900, uma Dunster 2018, gente, você vai achar esse carro de 2015 por esse preço, esse é R$ 2018 por R$ 54,900. E no estoque da Localiza você escolhe a cor, escolhe outros modelos, tem doblô? Dá uma olhada, olha a condição especial também nesse carro, essa é uma doblô essência, ela é 7 lugares de 2018, R$ 62,900. CNPJ, um desconto de R$ 3.000,00 nessa doblô, vai ser para você por R$ 59,900. Para saber a Localiza mais perto, Felipe. Localiza seminovos.com.br, eu ligue 0800, R$ 200,000, vou mostrar o trio campeão aqui, Ford Ka 2018, R$ 36,900, pronto e entrega. Bom demais. Onix é o mais vendido do Brasil, R$ 36,900, pronto e entrega. E Gol? E o Gol, Gol 1.6 por R$ 37,900, se você trabalhar com o aplicativo, você vai ter mais um desconto de R$ 2.000,00. Vai sair por R$ 35,900, CNPJ, R$ 35,900, no carro 1.6. Plantão, sábado, domingo. Domingo a domingo, domingo a domingo, fecha nunca, 0800, R$ 200,000, localiza seminovos.com.br. Avenida Gastão Vidigal. R$ 1.400,00 ao lado do Seasa, mas tem uma loja perto de você, liga pra gente.